E aí, meu queridão? Tamo aqui, meu amigo! Vamos tirar, pô! Ninguém tá escutando nós com essa máscara, não, cara? Olha aí as bichonas! Caraca, sério! Olha as negronas! Blackpiana! Caraca, um monte de gente falou que vou me pintar dessa cor, o que você acha? Ah, caralho! Terminei, vou te falar um negócio! Ih, moro! Bom dia! Não, boa noite, boa tarde! E aí, galera do canal, como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Eu tô bem! Estamos começando mais um vídeo aqui, e hoje vai ser muito top! Se liga! Vamos levar as danadas pra pintar! Vamos nessa, então? Tamo junto! Já estamos aqui na BR, e hoje eu vou passar em vários lugares. Hoje eu vou passar nas sagas seminovos, vou passar na Mendes Filmes, e vou levar as rodas pra pintar. Eu não sei qual vai ser a sequência dos vídeos aí. Só hoje eu vou gravar uns três conteúdos. Então, galera, fica com a gente aí, e acompanhe, que vai ser muito, muito, muito foda. E é isso, galera! Vamos pra cima, que agora o projeto da S10 tá andando, e tô muito feliz. Hoje, tava com uma insônia muito doida, quase não dormi. Tô com sono aqui, fi, pensando qual as cores das rodas. Tô pensando, viu? Me ajudem aí! Muita gente aí, 85%, mais ou menos, a 90% disso, pra não trocar a cor das rodas. Mas isso vai depender da cor da S10, né, galera? Que cor que a gente vai colocar. Mas é isso! Vamos pra cima! É nóis misturado! Pra quem não mora em Brasília, essa aqui é a descida do Colorado. Saindo de Sobradinho, sentido Brasília. Tá aqui, dá pra gente ver o DF. Na verdade, Brasília, né? Dá pra ver Brasília Central toda, mano. Essa parte eu acho muito bonita de Brasília, sacou? Dá pra ver a Ponte de Altacá, dá pra ver o lago, dá pra ver a Asa Norte toda, quase a Asa Sul. Um pouco da Ceilândia lá em cima, ó. É top demais! Galera, acabei de ligar pro Mauro da Saia Seminovas e ele tá numa reunião. Então, tô adiantando aqui o meu dia. Estamos indo deixar logo as rodas lá pra pintar, mano. É isso aí! É isso aí, é isso aí. Então, vamos lá. Vou trocar uma ideia lá com o Vilmar, sobre as cores e tal. Vamos ver o que a gente decide. Beleza? Vou lá pra vocês conhecerem a loja do Vilmar. É o cara que... Cara, pra mim, pra mim, é um dos melhores do Centro-Oeste em questão de reforma de rodas. O cara pega uma roda que tá quebrada, mano. Ela tá partida no meio, faltando um pedação. O cara conserta a roda, filho. O moleque é muito doido. Você quer diminuir tala da roda? Ele diminui a tala. Aumenta a roda? Ele aumenta a tala da roda. Puxa, é muito doido. Mas pra vocês conhecerem a loja deles, o trampo lá não para. Vocês vão ver lá que tá de roda espalhada. O bagulho lá é louco. Chegando aqui na Ceilândia. O bagulho é doido. É isso aí. Passando perto do Detran aqui. Muita gente não gosta de passar perto do Detran. Então, é nice. Metrozão. Estamos chegando. Olha ali a loja do Vilmali. Não sei se ele tá lá, né? Se ele tiver, eu ligo pra ele. Eu falei pra ele que ia vir. Sem vergonha. Estamos trazendo aqui pro melhor, moleque. Isso é louco. Pro melhor, pro melhor. E aí, meu queridão. Estamos aqui, meu amigo. Vamos tirar, pô. Ninguém tá escutando nós com essa máquina, viu, cara? Cheguei na melhor aqui. Vilmar rodas. E aí, vai ficar top ou vai? Rapaz, a melhorzinha vai ficar, viu? Aí, as bichonas. Daqui a pouco eu vou mostrar aí o que tem pra fazer nelas aqui pra vocês. Beleza? É isso aí. É isso aí, gente. Alinhamento zero. Quem é que tá fazendo alinhamento aqui agora? Esse caboclo aí? É, o meu funcionário, o John. John? É, o John Lennon. John Lennon. Aqui não para, ó. É chegando roda, moleque. Aí. Elevador. Essas aqui todas estão prontas, Vilmar? Faz pro pronto, faz pro pronto. Caraca, sério. Olha, olha, olha as negronas, black piano. Caraca, ô, um monte de gente falou, vou me pintar dessa cor. O que que você acha? Ah, cara, aí não sei. Não sei, né? Aí não sei. Aí é o black piano, gente. Caraca, doido, hein? É, olha o... Então, é o cinza trancoso. Cinza trancoso esse aqui? Trancoso. Ele é um... Um alumínio metal, tá? Ele é um cinza metalizado. Pô, se fosse deixar o carro branco, essa cor ia ficar top, né? Também. Mas eu vou trocar a cor dela. Pois é. Ô, eu tô com saudade já. Vamos voltar nova. Vamos ali dentro? Pra gente ver a loja? Você tá de boa aí ou tem muito trampo? Caraca, que isso. Você nunca tá de boa, né? Trabalhar de dia e de noite, tudo paro, mano. Mas não tem nada pra fazer, gente. Olha aí, ó. Vixe Maria. Você vai demorar dois meses pra entregar a minha e o DG? Rapaz, se tem outra quarentena, eu tenho dois meses pra trabalhar. Aí. Olha a 24. Ué, roda demais a 24. É, foi, foi. 24 é outro momento, né? 24 pra tudo ter esquina. Todo mundo quer colocar... É. 24. E essa roda aqui vem? E aí? Só não rala? Olha aqui, mano. Não tem filho de perder o dedo não, né? Tem não, né? Todo amor. Então é isso. Vamos ali? Vamos almoçar? Vamos. Nós merecemos, né? Uhum. Então vamos. Ligar o ar condicionado aqui. Pronto, galera. Já deixei aqui as rodas na melhor, na melhor. Não comei nada hoje. Vamos almoçar então? Vamos. Vou dar pra você e vou dar pro Arthur o que comer. E vou dar pra você o que comer. Tá bom? Tá bom? Vou procurar ali um restaurante agora. Agora eu tô feliz. As rodas estão no melhor lugar. Você quer sushi? Eu vou te dar um sushi. Não, sushi não. Quero arroz e feijão. Batata e macarrão. Batata e macarrão. Batata e macarrão. Família, a gente almoçou ali. Ó, só sobrou o lixo. Só sobrou o lixo da comida. Agora vamos lá no Mauro, sagas seminovas. É isso aí. Chegamos aqui na sagas seminovas. Essa é a saga central de Brasília, né, cara? Então, vamos ali. Vocês vão acompanhar tudo o que tá acontecendo na minha vida aqui, dos parceiros. Seja bem-vindo à saga central. Como vocês sabem, eu fazia vídeo só na saga do Sia, né? Então aqui vocês... Que é bonito, viu, filho? Aí, ó. Aqui é onde os caras vendem carro a roda, hein? Lugar bonito. Hoje o rolê já foi intenso. E a notícia é boa pra vocês. A notícia é boa, né? A notícia é boa, claro, velho. A notícia é boa pra nós, né? A imediante de tanta notícia ruim, tem que falar uma boa. A notícia é boa, né, mano? Eu cheguei aqui 9 horas da manhã, né? O Mauro não tava. Cheguei meio-dia e o Mauro não tava. Cheguei 4 horas da tarde e o Mauro não tava. Cheguei agora quase 7 horas da noite. Quase não tava. Que eu? Agora ele tá aqui. Você tá filmando mesmo, né? Tô hoje. Tô te falando. Já tem 39 minutos de... 39 segundos de vídeo. É? Essa é a hora de chegar na loja então, tá? Eu? Eu vou te falar. Tô te esperando desde 8 horas da manhã. O bicho é mala, né, velho? Ô, eu vou contar pra vocês agora o porquê que eu vim 4 vezes aqui na loja e não achei o Mauro. Olha... E aí eu... Esse vídeo tá meio que dividido, galera. Então, eu fui num lugar, fui no outro, mas hoje eu vim especialmente aqui pra gravar com o Vinícius, com o Mauro aqui. O Mauro recebeu, né? Uma oportunidade. Mais um desafio, né? Mais um desafio muito top. E agora ficou melhor, porque tem mais lojas. Você cuidava de quantos vendedores antes? Só de 20. E agora? Só uns 100, né? Agora deu pra vocês entenderem, galera. Tô muito feliz aqui pelo Mauro, pelo Vinícius, por mim. Porque o trabalho vem sendo feito há um ano, né? Consequentemente, né? Até me vou te falar um negócio. E... Música... 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 Legenda por Sônia Ruberti